Salve galera da Integral TV, eu, Renato Cariani, tenho a honra de apresentar dois novos atletas do time. Primeiro, Diogo Montenegro, três vezes competidor do Mr. Olympia Pro, atleta pro, diversas vezes campeão em diversos campeonatos. Quem acompanha a Men's Physic Pro sabe de quem eu tô falando. E outro atleta é Halisson Flávio, um amigo muito querido, outro atleta pro, bicampeão, bicampeão esse ano, campeão do Sul Brasileiro, overall, pro, campeão Mr. Santos, overall, pro de novo. Ele teve direito a dois ProCards, mas deixa eles apresentarem um pouquinho da carreira deles e um pouco da história deles. Vem comigo! E aí, Diogão! Olá, Matão! Matheus, passa um pouquinho da história pro Diogo aí. Diogo, conta a história pra galera. Meu nome é Diogo Montenegro, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas atualmente moro na cidade de Maringá, no Paraná. Comecei a treinar com 15 anos, mas sem expectativa alguma de competir, não sabia o que era fisiculturismo. Só queria realmente, eu era um cara muito magro, eu tenho 1,68m de altura. No ano de 2012, a categoria Men's Physic chegaria ao Brasil. Então, eu comecei a estudar sobre essa categoria, eu vi como os gringos se comportavam diante dela. Era uma categoria que só tinha amador nos Estados Unidos ainda, nem no Olympia essa categoria ainda era representada. E, enfim, chegou no Brasil, eu já tava pronto pra competir de bermuda. E na primeira competição que teve aqui no Brasil, na estreia do Men's Physic no Brasil, eu participei dos trens lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei em terceiro lugar. A partir daí, começou definitivamente minha carreira na Men's Physic. Eu discutei o estadual, acabei ficando em quarto lugar. Novamente, isso me motivou pra buscar resultado ainda melhor na competição seguinte. E, finalmente, no mês de 2012, eu ganhei minha primeira competição na Men's Physic. Sempre era o mais baixinho, de 1,68m. Eu discutei com atletas muito mais altos que eu e eu consegui levar a melhor nessa competição. Eu fui competir numa competição que, se eu não me engano, eu tinha 7 alturas de atletas e, mais ou menos, 50 atletas por altura. Sem dúvida alguma, foi a competição mais difícil que eu já participei. E eu me sagrei campeão não só da minha categoria, mas fui campeão overall. Aí, sim, eu conquistei meu título de profissional de esporte. Eu me tornei um FBB Pro. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. com um atleta amador que nunca teve muita expectativa de ser um grande atleta quando começou a fazer isso somente por hobby. Então, o mito de tornar o segundo brasileiro na minha categoria a virar profissional, isso foi marcante pra mim. Foi a competição, sem dúvida alguma, mais difícil da minha vida. Até pela quantidade de atletas e até apostar completamente sozinho num país que eu nunca tinha ido. Em 2015, eu tive a minha estreia na Liga Profissional. Na minha estreia, eu não fui muito bem, fiquei em 9º lugar. Mas, novamente, eu uso sempre as minhas dificuldades pra me motivar mais, pra tentar melhorar. Três meses depois, eu já tava voltando pros Estados Unidos pra competir em outra competição e consegui me sagrar campeão da Prestige Crystal Cup, que era um campeonato que acontece em Boca Raton, na Flórida. E também um qualificatório pro Mr. Olimpia, que é a maior competição do mundo do fisicoturismo. Então, eu fui, me sagrei campeão, fui o primeiro brasileiro a ganhar uma competição da Liga Profissional, da Mexic, e me fiquei classificado pro Olimpia. Meu querido amigo Halisson Flávio. É, Renatão. Beleza? Tranquilo. Galera, esse é o Halisson Flávio, muitos de vocês já o conhecem, mas vocês vão ter a oportunidade de ele contar um pouquinho a história aí pra vocês. Halisson, conta um pouquinho aí da sua história pra eles. Meu nome é Halisson Flávio, tenho 25 anos. Minha carreira dentro do esporte é relativamente pequena. Tenho apenas um ano e cinco meses de competições. Comecei a treinar com 15, 16 anos, tá? Porque eu era uma criança, um adolescente muito magro, né? E queria realmente pegar um porte físico. Com 18 anos eu fui pro Exército, e aí sim eu comecei a treinar bem forte. 18 anos pra 19 anos eu comecei a me interessar, né? Pelo fisiculturismo, assistindo os vídeos no YouTube. Então eu comecei a me preparar sozinho, sem muita noção, e fui pro meu primeiro campeonato, onde eu obtive a quinta colocação. Saindo do campeonato, eu encontrei o meu treinador, Newton Souza, e ele me pediu pra ir até a cidade dele, pra gente ter uma avaliação. Chegando lá, ele olhou nos meus olhos e falou assim, você é um campeão, mas não nessa categoria. E me instruiu tudo aquilo que eu não sabia. E aí foram três meses de trabalho, onde eu tive a grande felicidade de, junto com o meu treinador, três meses após uma derrota, ser campeão overall de um campeonato aberto pela IFBB. Em 2017, eu competi, fui pra oito campeonatos seguidos. Entre todas essas competições, em um ano e meio de carreira, eu acumulei dez títulos de campeões e seis overais. Tenho sonhos com o esporte, assim como todos os atletas têm, e hoje com a grande felicidade de estar na Integral Médica, de ter um suporte pra que eu possa buscar cada vez mais o meu sonho e chegar cada vez mais longe. Pessoal, agora que vocês conheciam um pouquinho da história do Diogo, um pouquinho da história do Halisson, eu tenho um convite pra vocês. Se tem uma coisa que um atleta da Classic Physique e um atleta da Men's Physique tem de bonito, é um abdominal, não é verdade? O que vocês acham desses dois monstros aqui? Dá algumas dicas de abdominais pra nós, pra vocês, pra que vocês possam começar a construir um abdominal mais forte, mais resistente, mais musculoso. O que vocês acham? Vambora? Tem umas dicas por trás aí? Hã? Tem um segredinho aí? Não tem segredo não. Não? Treino pra caralho. Tem um segredinho aí no abdômen? Ah, eu tô dentro. Vamos pra cima desse treino aí, passar uma dica pro pessoal. Eu acho que treino consciente e uma alimentação regrada, eu acho que faz totalmente a diferença. Faz sim. Mas tem segredo no abdômen, a gente vai arrancar o segredo desses caras que a gente vai pegar o segredo deles. A gente vai pegar o segredo deles. Hum, muito bom. Como é que você toma seu BCAA? Esse é o favorito lá em casa. Eu tomo ele sempre de manhã, antes do meu edge, eu tomo ele antes do meu treino, durante o treino e pós treino. Quanto? Tomo dois, desculpe, sempre. Então você toma 30 gramas de BCAA por dia. A vida de um pró é sempre diferente, né? É mais suplementação, uma alimentação mais regrada. 30 gramas de BCAA, 10 pré-EJ, então vamos dizer que você não faz um aeróbio em jejum, você faz um aeróbio com a aminoácido. É, sim, eu chamo de EJ inteligente. É um EJ inteligente que você faz. Que você não fica totalmente catabolizado. Então você tem um aporte de BCAA. Eu coloco um pouquinho de glutamina. Um pouquinho de glutamina também. Show. E você, Halis, como é que você gosta de tomar? BCAA, ultimamente eu estou tomando um intratreino. Do meio do treino pra frente. Isso. Eu também tomo assim. Já estou desgastado um pouco, aí dou um BCAAzinho pra dar um suporte. Eu jogo 20 gramas do meio do treino pra frente. 20 gramas. 10. 10 gramas? Bebou, hein, caralho. Meninos, um BCAAzinho pra vocês, tá? Pra vocês que reclamarem. Sabor maracujá, né? Já com o BCAA é do Diogo mesmo, então estou fazendo um Open de BCAA aqui. Bom, né? Muito bom esse daqui. Primeiro exercício de abdômen. Bom, galera, pra fazer esse exercício, eu preciso posicionar. Meio dos pés paralelos. Flexionar um pouco o joelho. Encostar o glúteo no apoio. E jogar um pouco o quadril pra trás. Aí você estabiliza toda a sua coluna, a sua lombar. E executa o exercício. Pra criar um pico de contração. Eu gosto de parar com a misometria lá embaixo. Uns dois segundos. E retorno sempre contraindo o abdômen. Então, eu tenho tensão durante todo o movimento. Então, a postura é extremamente importante nesse exercício. Pra você conseguir uma execução perfeita. Galera, pra vocês entenderem perfeitamente o exercício, Eu vou realizar o exercício e o Diogo vai me corrigindo. Pra vocês entenderem. Vamos lá, Diogão. Pé. Tá certo? Flexionei o joelho. Flexionei, gente. Ó. Joguei a bunda pra trás. Joguei a bunda pra trás. Ó, olha aqui, Matheus. Ó, ó. É isso aqui, ó. Só um espalhinho. Isso. Trouxe pra cá. Travou aqui, tá bom? Travou. E solta o ar lá embaixo. No pico de contração. Quatro segundos? Menos, menos. Dois segundos, três segundos. Vamos lá, gente. Isometria eu vou ficar parado lá embaixo, ó. Não esqueça da respiração, né, Diogo? A respiração é muito importante. Quando você esvazia o seu diafragma, aumenta a contração. E a dica que o Diogo deu. Mantém dois segundinhos ali em isometria. Abdômen é um músculo que você tem que sentir bem, né? Você tem que sentir que tá vindo, né? Se você não sentir que tá vindo, não tá ativando o músculo abdominal. Exato. Esse é o primeiro. Vamos pro segundo. Alisson, o que você tem pra nós? Esse exercício é considerado o exercício mais completo pra abdominais. Qual é a dica desse exercício aí, Rádio? Exatamente o que você falou, Renato. O abdominal suspenso é um exercício de cadeia cinética aberta. A carga dele é totalmente voltada pro reto do abdominal, né? Eu faço ele sempre respeitando a fase excêntrica e concêntrica. Em várias partes da minha preparação, às vezes quando eu tô com um carbo mais alto, faço um treino mais metabólico, utilizo cargas nos tornozelos pra ficar mais difícil. E fases metabólicas, onde eu tô com baixo carbo, eu priorizo bastante o exercício pra que venha realmente a falha e comece a aprofundar os corpos. Lembrando, pessoal, que o Rádio são atleta pró e profissional da educação física, tá? Ó, formado em educação física, por isso que ele fala com tanta propriedade. O segredo desse exercício tá em estabilidade, não é? Com certeza. Quanto mais estável você fica, ou seja, não permite a gangorra, mais você ativa o abdômen. Olha que dica. Tanto ele quanto o Diogo deram a mesma dica. A dica é o seguinte. Tá treinando abdominal? Abdômen. Não pensa no seu cartão de crédito, na prova da faculdade, ou que você brigou com a namorada. Pensa ali no abdômen. O único treino que eu acho que dá pra você desligar é o cardio, né? O cardio sim, aí você pode pensar na vida, na namorada, nas coisas, né? Passa até mais rápido, né? É isso aí. Mas abdominal, qualquer outro tipo de treino, você tem que focar no músculo que você tá treinando e concentrar. Senão não vai pegar o que você quer. Isso aí. Estabilidade do core. Travei aqui. Travou, estabilizou o core pra que não balangue. Balangue, balangue o menos impossível, entendeu? É isso daí, ó. Você vai dar um abalangado. Um galeio vai existir. Mas o core tem que estar atrasado, né? E se você não tiver uma força no seu core, se ele não estiver preparado... Se você não estabiliza, você fica assim, né? Isso. Exatamente. Aí você fica assim, ó. Exatamente. Aí não adianta. E outra, tem que ter uma preparação no core também, porque senão vai doença a lombar, né? E o treino de abdominal é isso. Tem que estar preparado o core. Senão... Isso aí. Não vai adiantar. E tem que estar estável. Tem que ter uma estabilidade. Segundo, excelente exercício de abdominal. Diogo, o que você tem pra nós aí como terceiro exercício? Bom, galera. Esse é o nosso terceiro exercício. Eu gosto muito dele. Porque você perna, você aperta e transmite toda a força pro core abdominal. Então, novamente, você tem que ter uma boa postura, você tem que deixar seu quadril sobre a máquina e descer, não tocar suas costas no banco e subir. Sempre com a respiração. Soltou o ar na fase concentra do movimento e respirou na fase excêntrica do movimento. Então, eu não preciso descer até o final. Senão, você relaxa. Então, nós vamos relaxar. Manter sempre a tensão no movimento. Que é o segredo da musculação, né, Diogão? Exato. Manter o músculo sob tensão no movimento inteiro. Uma coisa interessante que o pessoal tem que, de repente, entender, é você mirar o olhar pra um local. Então, você olha ali, gente, ó. Seja qual ele fica ali, ó. Fixa o olho, ó. Isso te ajuda a estabilizar o core. Ó. Tô olhando fixo pro mesmo ponto. Olhando pro mesmo ponto. Mantendo o músculo o tempo todo sob contração, porque eu não desci até embaixo, como o Diego mesmo deixou bem claro. E, ó. Tô ali, ó. Se eu não olho pro ponto fixo, eu convido a fazer isso aqui, ó. Ó. Não é legal. É isso aqui, ó. Alisson. Vamos lá no cross over. Vamos passar um exercício de oblíquo pra galera. Oblíquo é uma coisa muito controversa. Existem muitos profissionais que dizem que quando você treina abdominais oblíquos, você alarga a sua cintura. Você hipertrofia a sua cintura. Já existe outra frente que diz que quem hipertrofia a cintura é porque não atingiu o local certo, que são os oblíquos. E acabou atingindo muito mais essa região aqui, ó. Que é essa região lombar que já não mais faz parte do abdômen. Daqui pra cá não é abdômen. Abdômen é isso aqui, é essa região. Isso aqui já não é mais. Então tem essa controvérsia aí. Mas eu vou dar uma dica muito importante pra que isso não aconteça. Opa! E aí, Matheus? Gostou do meu corte novo de cabelo? Vocês repararam o corte novo de cabelo? Eu não tenho tempo pra cortar cabelo. Eu não tenho tempo pra cortar o cabelo, gente. Aí eu fui visitar um amigo fora. Eu tinha um trabalho pra fazer, fui visitar um amigo. Aí ele chegou pra mim e falou, mano, você não vai cortar esse cabelo, não? Aí ele falou, peraí que eu vou te ver levar no cabeleireiro. Porra, que medo, velho. Nunca tinha visto esse cara cortar, mas eu gostei. Tá aprovado? Aprovado. Bom, galera, quarto exercício foi exercício pra oblíquo, tá? Pensando naquela dica que o Renato falou lá atrás, de engrossar a cintura, tanto eu quanto o Diogo, a gente tem essa preocupação por querer produzir, construir um físico estético, tá? E a dica que eu faço é a seguinte. Muitas pessoas executam esse exercício totalmente na lateral. Ou seja, lateral do corpo as pessoas executam. Eu também executava dessa forma, tá? Mas a dica é o seguinte, pra que não ocorra o engrossamento da cintura. Você dá uma angulação de mais ou menos uns 10 graus, 10 a 20 graus, tá? Porque o oblíquo, ele liga, ele passa do lado da crista ilíca. Ele vem pro lado, na cintura, perto da crista ilíca, tá? Aqui atrás já não é oblíquo, oblíquo é lateral do corpo. Tá bom? Mas a galera faz bem aqui, ó. Você acaba hipertrofiando outra região que não é oblíquo, tá? Então, puxa uma angulação de 10 graus e faz aqui, ó. A dica que eu falo, ó, cotovelo. Joga o exercício pra onde o cotovelo tá indicando. Essa é a dica primordial pra esse exercício. Passinho pra frente? Isso. A preocupação está muito ligada nessa rotação, né? Essa rotação. Se eu rotacionar demais o corpo, eu vou pegar a região já posterior das costas. Eu não quero, eu quero pegar a fase do oblíquo. Então, cotovelo, vou obedecer a linha. E o que você pode fazer também? Ó, aqui, ó. Põe a mão. Sente o músculo, ó. Exatamente, sente o músculo. Aqui, ó. Sente o músculo, ó. Pra onde você tá jogando a carga, pra onde você tá direcionando a objetividade do seu treino. A objetividade do seu exercício. Tô gordinho, mas dá pra... Não, dá pra aparecer aqui, ó. Aqui, ó, onde o oblíquo liga aqui, ó. Bem na crista ilíca, tá? Então, é aqui que você tem que jogar. Nesse ponto que você tem que jogar o exercício, tá? É aqui que você tem que jogar a carga. Não aqui. Não aqui atrás. Porque senão vai hipertrofiar mesmo. Realmente vai hipertrofiar. Aí você vai ficar com o aspecto de cintura larga. Entendeu? Você vai hipertrofiar essa parte aqui, ó. Cotovelo seguindo a linha. E eu tô aqui, ó. E lembra, gente. Lembra da respiração, ó. Tem que esvaziar o diafragma. Porque o oblíquo, ele entra aqui, tá? E ele não hipertrofia pra lateral. Fica bonito, hein? Fica bonito. Não é não, Digão? Você pegar aquele oblíquo que entra aqui, ó. Vai saindo. É o famoso B-shape, né? Esse que dá um aspecto do B-shape. Essa é a nossa preocupação, né, Digão? O sal junto com o oblíquo encaixado em forma de obter. Isso aí. Palavra de atletas pró. Pessoal, eu espero que vocês possam ter absorvido um pouco desse conhecimento, compreendido um pouco sobre o ritmo de treinamento de abdominais. Abdomen é construído em cima de dieta. Não se esqueçam. A alimentação é quem vai afinar a tua pele e vai fazer o abdômen aparecer. Mas tem muito atleta bom que não chega no palco com um bom abdominal e tem muito cara com físico bonito, pele fina e não chega na praia com o abdominal marcado porque não tem densidade no abdômen. O abdômen é um músculo. Ele ganha densidade, ele fica duro, ele fica firme, os gomos ficam tarugão. Só que o tarugo só vai vir, meu amigo, se você treinar ele. Mas você pode moer o seu abdominal. Se não enquadrar a dieta e se você não gosta de cardio, dificilmente vai ter um bom abdômen. Vai ter. Não é verdade? Se os alimentos são adequados, a dieta e um bom treinamento pra construir o abdômen. É isso aí. Pessoal, se vocês curtiram, deixa um like. Se vocês gostaram um pouco da história do Diogo. Diogo, você sabe que eu sou seu fã, não é de hoje. Meu irmão, você sabe também que eu não sou seu fã, não é de hoje. Deixe um like, deixe um comentário construtivo. Tem mais alguma curiosidade sobre como é que se cuida de um físico da Mens ou da Classic? Gostaria de ter mais uma dica deles? Deixe um comentário aí, pessoal. Tamo junto. Valeu, galera. É nóis. Tchau.